O corpo de uma criança de 9 anos morta por afogamento no litoral norte do Rio Grande do Sul foi encontrado ontem por mergulhadores voluntários. As autoridades e a família não confirmam. Mas moradores de Imbé, no Facebook, afirmaram que ele e o amigo de 5 anos que se salvou jogavam Pokémon GO no momento do acidente. O game é um jogo de realidade aumentada que incentiva as pessoas a caminhar pela cidade em busca de monstrinhos virtuais. Embora notícias de incidentes comecem a aparecer por todo mundo, o jogo é considerado seguro por usuários que não abrem mão da febre do momento. Agora é assim. Quando você menos espera, lá está um treinador Pokémon. Com seus smartphones e baterias reservas, eles têm se aventurado num jogo cheio de bichinhos que você não vai ver no mundo real. Só na tela do celular. Pokémon GO é um jogo de realidade aumentada baseado no desenho Pokémon, lançado no Japão em 1997. Na animação, o Ash, um garoto de apenas 10 anos, sonha em viajar no mundo e se transformar num mestre Pokémon. A palavra é uma abreviação para Pocket Monsters, que na tradução para o português significa monstros de bolso. Atualmente, o programa está em sua vigésima temporada e já mostrou aos telespectadores mais de 700 monstrinhos. Três deles, inclusive, estão aqui agora. Lucas tem 30 anos e se rendeu à aventura da caça. Para ele, o forte do jogo é o fato de estimular a interação com os espaços públicos e com outros jogadores. Tem a oportunidade de estar conhecendo outros locais que tu ainda não foi, como praças, como até outros pontos turísticos que tem Pokéstop e tu vai achar Pokémons diferentes daqueles que tu está habituado na tua rotina. Então, com certeza, propicia isso de estar conhecendo outros lugares na cidade. Esta outra treinadora até venceu o sedentarismo na corrida por mais Pokémons. Eu estou saindo para caminhar, coisa que eu nunca fiz na minha vida direito. Então, eu estou saindo para caminhar, estou vendo lugares que eu não ia, conhecendo coisas novas de Porto Alegre. Desde que foi lançado no Brasil há quase uma semana, o jogo tem dividido opiniões, principalmente em relação à segurança dos usuários. Para o major-chefe da comunicação social da Brigada Militar, o maior problema é a distração causada pelo jogo. As pessoas focam no jogo, aí abre um leque de opções. Desde uma calçada, desde um buraco, a pessoa acaba entrando, tropeçando, tendo uma lesão ou até uma rua movimentada, na ânsia de buscar esse monstrinho, busca essa rua movimentada e pode sofrer certamente um atropelamento. Então, cuidado, sempre cuidado. Cuidado no seu entorno, não esquecer, nós estamos no mundo real. Ontem, um afogamento de um menino de 9 anos em Imbé, no litoral do estado, foi associado ao jogo. O pai disse que a criança não tinha telefone e o caso vai ser investigado pela polícia.